Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Juan Fachin do canal Biologia em Foco e hoje nós vamos comentar sobre um fenômeno que pode ser de maneira natural ou não dá uma olhada nessas imagens você sabe o que é isso? Você sabe que gosma verde é essa? Você sabe por que ela fica assim sobre a água? Se você não sabe, fica aí com a gente que você vai aprender mais Outra coisa, você sabia que essa característica aí pode acabar matando as pessoas? Não! Isso é a eutrofização Se você quiser saber mais sobre a eutrofização, continua aqui com a gente que você vai sair entendendo tudo sobre esse fenômeno Tá bom? Então, puxa a vinheta! E aí? A eutrofização é um processo que pode acontecer de maneira natural ou não Por que pode ser natural ou não? Eutrofização se baseia no processo de aumento de nutriente no ambiente aquático Esse aumento de nutrientes, ele pode acontecer por conta de uma lavagem do solo que pode ser feito por conta de uma chuva, que passou no solo, que passou na região e jogou todo aquele nutriente na água ou pode acontecer também pelo descarte de materiais como fósforo e nitrogênio que vem de lavouras e plantio, tá? Todo esse processo vai ser carreado pela água seja água de irrigação, seja água de chuva Esse processo é chamado, na ecologia, de lixiviação Repete comigo, lixiviação A lixiviação é quando a água lava o solo Basicamente, muito simples Pode ser de maneira natural ou pode ser de maneira artificial com os processos químicos, certo? O que vai acontecer no ambiente aquático? Observe que é um ciclo fixo Se você quiser, já pega seu caderno pra anotar aí comigo, tá? Assim que esses nutrientes chegam à água baseados, nutrientes com base em fósforo e nitrogênio eles vão aumentar a proliferação de algas e cianobactérias Essas algas normalmente são algas flutuantes que ficam na cobertura da água Quando você aumenta a quantidade dessas algas elas formam uma camada verde sobre a água ou sobre o corpo d'água Ah, professor, agora eu entendi o que é Aquela camada verde, ela bloqueia a entrada de luz Aí nós vamos para o segundo passo Primeiro passo, aumento de algas e cianobactérias Segundo passo, bloqueio da luz Quando a luz não entra, significa que tudo que tá embaixo que faz fotossíntese não tem mais luz Como não tem mais luz, elas vão morrendo e vão entrando em decomposição Quando entra em decomposição, essas plantas aquáticas Aí vai para o terceiro passo, que é o seguinte Aumenta a quantidade de nutrientes na água Ou seja, vai causar um aumento da quantidade de cianobactérias Quando a decomposição aumenta Lembra no processo de bioquímica? Decomposição consome oxigênio Se decomposição consome oxigênio Todos os animais que dependem de oxigênio Micro-organismos que dependem de oxigênio naquela região para sobreviver começam a morrer O que vai sobreviver? Aqueles animais e aqueles micro-organismos que têm maior resistência que conseguem subir para respirar Que não têm uma necessidade tão alta de oxigênio Então são esses que vão sobreviver Então quando aumenta essa decomposição Aumenta a taxa de manutenção dessa quantidade de algas e cianobactérias E eu falei para vocês que isso pode causar a morte de seres humanos Como que isso pode causar a morte de seres humanos? Existem vários tipos de cianobactérias que ao se proliferarem eles liberam toxina na água Quando liberam toxina na água essas toxinas são tóxicas para o ser humano Se o ser humano consome essa água ele pode ser intoxicado e acabar morrendo No Brasil já aconteceram alguns casos de morte por lagos ou represas que eram utilizados para a manutenção da água da população e aconteceu eutrofização nesses lagos A água era purificada a água era limpa para distribuir para a população Só que quando você tira essas estruturas sólidas da água a toxina se mantém Então a pessoa acaba se intoxicando Ok? Professor, e de maneira natural como que isso vai acontecer? Isso pode acontecer em lagos e lagoas por conta da lixiviação ao entorno E isso pode acontecer também no mar No mar, de maneira natural isso acontece quando chegam a grande quantidade de nutrientes em uma região E aí isso vai formar um processo de eutrofização naquele local que é o que nós conhecemos como maré vermelha Em algumas regiões do planeta a maré vermelha acontece pelo excesso de nutrientes na água de maneira natural Mas também pode ser estimulado de maneira artificial quando se derrama esgoto na água do mar aumentando ali então a quantidade de nutrientes Então, isso só se resolve quando melhora a oxigenação as algas superficiais começam a morrer Então você tem um processo de ciclagem de nutrientes novamente naquele lago ou naquela represa ou naquela região oceânica ali Tudo bem? Vai ter uma queda de nutrientes a morte das algas e o ciclo começa a retornar Ok? Então isso é o processo de eutrofização Olha que maravilhoso na ecologia a gente entender o que acontece nos lagos e lagoas Gostou desse vídeo? Faz aquilo que a gente sempre combinou Deixa um like curte compartilha com seu amigo que vai fazer provas sobre esse exercício Manda pra sua família lá vai falar ó, tá vendo aquela vez que lá o lago lá, na chacra lá na fazenda ficou verde pode ter acontecido isso Tudo bem? Então, até a próxima Tchau! Tchau!